Boa noite, Dona Florinda. Até amanhã, seu barriga. Tenha bons sonhos. Professor Girafales, boa noite. Boa noite, Dona Florinda. Boa noite, papazinho lindo. Boa noite, meu filho. Boa noite para todos. Boa noite, Chaves. Boa noite, Chaves. Boa noite, Chaves. Boa noite, vizinhança. Boa noite, Chaves. Boa noite, Chaves. Como agora, a reunião. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL